No próximo capítulo da novela Pantanal, Jove se concentra para fazer a aterrissagem na pista de pouso improvisada para mostrar a foto do velho do rio para o seu pai. Enquanto isso, José Lucas chega na tapera de Juma, consegue ganhar a sua confiança e tenta ter uma noite de amor com ela, aproveitando que o Jove não está por perto. Algum tempo depois, o velho do rio se aproxima da tapera, olha por um buraco e vê algo chocante. Ele diz, Minha nossa senhora, se o Jove ver isso, um dos irmãos não vai sobreviver. Enquanto isso, Jove fica furioso ao saber que o seu irmão está com Juma e completamente fora de si, vai atrás dele na tapera para acertar as contas. Após ver a fotografia, José Leôncio tem um dos piores pressentimentos de sua vida e vai atrás de seus filhos na tapera, sem imaginar que em poucos instantes ficará cara a cara com o velho do rio. Quando Jove chegar na tapera, o velho do rio vai gritar, Jove, você não pode ver o que está acontecendo ali dentro. Mas não adianta, Jove empurra o velho e vai em direção à tapera. O que vai acontecer em seguida é chocante. Tudo começa quando José Lucas aguarda Juma na tapera e, após algumas horas, vê a menina onça se aproximar. Reciosa, ela entra no local e questiona. Quem está aí? Anda! Aparece! José Lucas fica cara a cara com ela e fala. Juma, eu estava à sua espera. Ainda confusa com tudo o que aconteceu, a moça questiona. O que você quer com eu? Vai-se embora daqui. José Lucas responde. Eu vim saber como é que você estava. Eu vim cuidar do você. Saber se está precisando de algo. Juma diz. Eu não quero ver ninguém. José Lucas avisa. Tá na sua cara que você não está bem, Juma. Eu não vou a lugar nenhum enquanto o C não me orar. Eu vou ficar aqui, cuidando do C. Ainda mexida e com as emoções confusas, Juma abaixa a cabeça e fala. Você pode ficar. José Lucas sente o seu coração pular de felicidade e faz tudo o que pode para ficar cada vez mais próximo da menina onça. Enquanto isso, na fazenda, Jove tenta pousar o avião na pista improvisada. José Lucas, Filó, Mariana e Irma ficam apreensivas se o rapaz irá conseguir controlar a aeronave até que ele faz um pouso perfeito. Pulando de alegria, Jove desce do avião e fala. Eu sabia que eu iria conseguir. Sabia. Nervoso, Zé Leôncio diz. Você nunca mais invente de fazer uma bobagem dessa, Juventino. Foi claro. Você me entendeu. Jove responde. Eu entendi, meu pai. Mas o senhor vai ver que valeu a pena. Eu trouxe aquele presente pra você. A foto do seu pai. Jove entrega a Zé Leôncio o pacote com a foto do velho do rio. O fazendeiro sente uma emoção muito forte dentro de si e fala. Parece que o meu coração vai sair pela boca. Eu nem sei o que eu tô sentindo. Mas obrigado, meu filho. Jove manda. Abre aí. Eu vou provar de uma vez por todas que o seu pai está vivo. E que ele é o velho do rio. José Leôncio respira fundo. Abre o pacote e fica cara a cara com a foto que Jove tirou. Assim que repara bem no retrato, Zé Leôncio fica confuso e questiona. Mas o que é isso daqui? Jove também olha atentamente para a foto. E os dois percebem que uma haste de luz no lugar em que estaria o velho do rio. Também confuso, Jove pergunta. Ué, mas como será que isso aconteceu? Não faz sentido nenhum, meu pai. O velho estava nessa foto. Eu juro para o senhor. Ele estava aqui. Eu juro mesmo. Zé Leôncio revira os olhos e comenta. Eu não acredito que aconteceu tudo aquilo para nada. Preocupado, Jove nota o jeito estranho do seu pai e questiona. Tudo aquilo o quê? Do que o senhor está falando? Mariana aparece na hora e avisa. Jove, a gente precisa conversar. Eu tenho que te contar o que aconteceu enquanto você esteve fora. Jove fica ainda mais preocupado e a avó dele conta com detalhes. Tudo o que aconteceu. Em choque, Jove dispara a andar de um lado para o outro e diz. Eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Então vocês deixaram a Juma sumir. Mariana responde. Ninguém deixou. Foi por isso mesmo que o seu pai trancou ela no quarto. Jove a interrompe na mesma hora e grita. Então vocês acharam mesmo que seria uma boa ideia deixar a Juma trancada. Ela não é um animal para ficar na gaiola. E onde ela está agora? Cadê a minha mulher? Zé Leôncio responde. Ninguém sabe, meu filho. Nós já procuramos ela em tudo quanto era canto. Mas não a chamo nem rastro. Jove sente o seu mundo desabar. Dispara chorar na mesma hora e diz. Isso é tudo culpa minha. Eu não devia ter tentado revelar aquela maldita foto. Eu perdi a confiança do velho e eu perdi o amor da Juma. Tudo isso por causa de uma foto que nem dá para ver o velho direito. E agora? O que eu faço? Irma se aproxima e pergunta. Vocês já contaram a pior parte para ele? Jove arregala os olhos mais ainda e questiona. Como assim pior parte? O que poderia ser pior? Zé Leôncio respira fundo e diz. Então, meu filho. Acontece que o Zé Lucas sumiu logo depois da Juma. Nesse momento, Jove sente o seu corpo esquentar de tanta raiva. Encaro seu pai com um jeito intimidador e questiona. Então você está me dizendo que o seu filho perdido está com a minha mulher agora? Eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Jove começa a se ajeitar e avisa. Eu vou resolver essa história agora mesmo. Eu vou fazer com o Zé Lucas o que eu deveria ter feito há muito tempo. Zé Leôncio, Irma e Mariana se assustam com o jeito nervoso do rapaz. E o fazendeiro pergunta. O que você está dizendo, meu filho? O que você vai fazer? Jove responde. Eu estou dizendo que eu vou atrás do infeliz do José Lucas agora mesmo. Eu vou dar a lição que aquele sem vergonha está merecendo, desde que colocou os pés nessa fazenda pela primeira vez. Mariana o interrompe e avisa. De jeito nenhum. Eu não vou deixar você sair de casa com essa raiva toda. Jove ignora sua avó. Zé Leôncio continua com os olhos arregalados. E Irma implora. Zé, você tem que fazer alguma coisa. Com essa raiva toda que o Joventino está sentindo, pode ser que ele faça uma grande besteira. Jove volta para a cena e avisa. A única besteira que eu vou fazer vai ser se eu deixar o Zé Lucas vivo. Jove sai andando pronto para ir atrás de seu irmão. Filó também se assusta com o jeito do rapaz e avisa. Isso não vai prestar nem um pouco. Você precisa fazer alguma coisa, Zé. Antes que seja tarde demais. De repente, o fazendeiro sente uma pontada muito forte em seu peito. Filó se preocupa mais ainda e pergunta. Zé, está tudo bem? Você está passando o mar? Zé Leôncio responde. Eu estou com um mau pressentimento, Filó. Uma coisa que eu nunca senti antes. Acho que vocês têm razão. É melhor eu ir atrás dos meus filhos. Antes que um acabe com a vida do outro. Zé Leôncio tenta se acalmar e nem imagina que nesse momento, o velho do rio está indo para o mesmo lugar que ele. Dentro da tapera, José Lucas consegue acalmar Júma, ainda magoada com a traição de Jove. Ela não cede aos seus desejos e se aproxima ainda mais do filho mais velho de José Leôncio. Os dois ficam com os corpos quase colados e Zé Lucas fala. Acho melhor eu manter distância. Afinal de contas, você é a mulher do meu irmão. Júma revira os olhos e avisa. Não sou mais. O Juventino me traiu. Traiu a confiança do velho. Zé Lucas arregala os olhos e questiona. Como assim, Júma? O que você quer dizer com isso? Júma responde. Eu não gosto mais dele. O velho do rio começa a se aproximar ainda mais. Vê que a porta da tapera está quase fechada e começa a espionar tudo por uma fresta. Sem imaginar que o homem sucuri está vendo e ouvindo tudo, Zé Lucas avisa. Você não pode falar essas coisas do mano Juventino. Ele ainda é teu marido. Nervosa, Júma encara Zé Lucas e fala. Meu, ele não é mais nada. Eu quebrei o encanto que eu tinha por ele no momento em que ele traiu o velho. Zé Lucas diz. Saiba que eu nunca vou lhe trair, Júma. Enquanto eu estiver aqui, eu vou lhe dar ajuda e mostrar que você pode confiar em mim. Diferente do Juventino. Júma avisa. Eu não quero que você vá embora. De repente, Zé Lucas se aproxima ainda mais dela. O velho continua de olho até que vê uma cena que jamais pensou que fosse ver em toda a sua vida. Em choque e com os olhos arregalados, o homem sucuri diz a si mesmo. Eu não posso acreditar no que os meus olhos estão vendo. Não posso. De repente, o velho olha para o lado e vê Juventino se aproximando. Com toda a pressa do mundo, o homem sucuri corre até ele e questiona. Onde você pensa que vai? Jove responde. Eu vou atrás da Júma e do Zé Lucas. Eu vou acabar com o que eles estiverem fazendo. O velho avisa. A Júma está muito chateada com o C, Juventino. E eu também. Você quebrou a confiança de nós dois. Acha que isso vai ter perdão fácil? Magoado consigo mesmo, Jove pede. Me perdoa, velho. Mas eu precisava fazer isso. Eu tinha que provar para o meu pai que o senhor está vivo. Eu tinha que acabar com a agonia dele. O velho avisa. Ainda não era tempo do seu pai me ver. Pegue o teu rumo, Juventino. Vai-se embora daqui. Você não vai querer ver o que eu vi. Jove se arrepia dos pés à cabeça. Encaro o homem sucuri no fundo dos olhos. E questiona. O que você está dizendo, velho? O que você viu? É a Júma e o Zé Lucas, não é? O que eles estavam fazendo? O velho responde. Vai-se embora. Jove ignora e avisa. Eu não vou embora coisa nenhuma. Esses dois vão se ver comigo. Jove passa por cima do velho do rio e segue para entrar na tapera. Enquanto isso, dentro do local, José Lucas nem imagina que o seu irmão está se aproximando e tranca a porta para ficar sozinho com Juma. Antes de continuar, já me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo. Se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Pantanal. Na continuação, em outro canto, Zé Leôncio também corre até a tapera, quando de repente sente o seu coração disparar mais uma vez. Preocupado, o fazendeiro olha para todos os lados e questiona consigo mesmo. Zé Leôncio nem imagina que está a poucos metros do velho do rio e em poucos segundos poderá ficar cara a cara com ele. Jove continua andando revoltado e mais uma vez, o homem sucuri tenta impedir de chegar na tapera. Com os olhos vermelhos de tanta raiva, Jove manda. Sai da minha frente, velho! Eu vou entrar naquela tapera e ninguém vai me impedir. Ninguém! O velho diz. Você precisa controlar a sua raiva, Juventino. Ou vai fazer uma grande besteira quando colocar os seus pés lá. Jove retruca. Então me deixa! Deixa que eu mesmo vou resolver esse negócio! Jove continua andando, até que chega na tapera e percebe que a porta está trancada. Furioso, ele dispara a gritar. Abre essa porta! Abre! Eu sei que vocês estão juntos aí dentro! Zé Lucas e Juma! Eu mandei vocês abrirem isso daqui! Ninguém responde nada e Jove continua gritando. Não demora muito até que o filho de Zé Leôncio perde a paciência e joga a porta no chão. O rapaz entra na tapera e dá de cara com Zé Lucas e Juma agarrados. Sem conseguir segurar a sua raiva, o rapaz avança em cima de seu irmão mais velho, enquanto grita. Eu vou acabar com a sua raça, José Lucas! A Juma é minha mulher! Você sabia disso! Você me traiu! Zé Lucas o interrompe na mesma hora e fala... A Juma não é mais tua mulher, Juventino. O primeiro a trair aqui foi o C. O C traiu a confiança da Juma e também traiu a confiança do velho. Se não fosse por mim... Jove o interrompe e questiona... Se não fosse por você, o quê? Juma apenas observa a cena. José Lucas abaixa a cabeça e responde... Nada! Acho melhor eu nem perder o meu tempo. Jove retruca... O melhor que você pode fazer, José Lucas, é ir embora daqui, antes que eu acabe com a sua vida. Escuta o meu conselho! Zé Lucas debocha de Jove mais uma vez. O rapaz perde completamente a paciência. Avança em cima de José Lucas de novo e dá uma coça que o irmão mais velho jamais recebeu em toda a sua vida. Apavorado e com medo, José Lucas tenta pedir para Jove parar, mas o rapaz não dá ouvidos e continua descontando toda a sua raiva. Após tomar uma lição, José Lucas sai correndo o mais rápido que pode da tapera. Sozinho com Juma, Jove a encara e questiona... Você não vai falar nada! Juma responde... Eu não fiz nada! Foi ele que veio atrás de eu! Você gostou do que o Jove fez? E ainda tem mais novidades! Pra ficar sabendo, é só clicar no vídeo, que tá aparecendo pra você aqui na tela. Todo dia depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando!